Prestar ao seu lado e ver o amor surgir, pois o romance já nasceu. Se eu pudesse te mostrar uma canção, que eu escrevi só pra você. Pra você ligar o som e me ouvir nas ondas de uma estação. Não liga não, se a voz falhar, é que a emoção de te amar me faz chorar. Ouça a batida do meu coração, no compasso da canção. Ouça a melodia do amor tocar, se a minha voz calar. Quando uma corte então anunciar, que a canção vai terminar. Se você me olhar com olhos de amor, outra vez eu vou compor. Se eu pudesse te mostrar uma canção, que eu escrevi só pra você. E você ligar o som e me ouvir nas ondas de uma estação. Não liga não, se a voz falhar, é que a emoção de te amar me faz chorar. Ouça a batida do meu coração, no compasso da canção. Ouça a melodia do amor tocar, se a minha voz calar. Quando uma corte então anunciar, que a canção vai terminar. Se você me olhar com olhos de amor, outra vez eu vou compor. Ouça a batida do meu coração, no compasso da canção. Ouça a melodia do amor tocar, se a minha voz calar.